Mais uma iniciativa bolsonarista que fracassa, o programa Opinião no Ar do Luiz Ernesto Lacombe, aquele apresentador bolsonarista que vocês conhecem bastante, que já foi cancelado algumas vezes, que estranhamente, quando criou o canal no YouTube, bateu um milhão de inscritos bem rapidinho, a audiência também era altíssima, mas quando esse programa foi pra TV, não tem audiência. Reforçando ali as teorias de que tanto o número de inscritos quanto a audiência dos programas do Lacombe quando eram no canal dele, eram basicamente movidas por fantasmas que fazem parte ali, talvez, do gabinete do ódio, que é comandado pelo Carlos Bolsonaro. O que aconteceu em Alasias, esse programa que é transmitido na rede TV, ou que será transmitido até o dia 25, ele sairá do ar na TV e vai continuar apenas no YouTube. O motivo? Ele conseguiu a proeza de, por mais de uma oportunidade, bater zero, você não ouviu errado não, tá? Zero pontos percentuais em audiência na emissora. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o Lacombe chegou lá peso de ouro, tentaram até salvar o programa dele, que ele tá lá desde setembro de 2020, mas como a gente tá vendo, a situação não deu certo, o Lacombe agora vai voltar pra internet, onde lá sim o Carluxo comanda e pode ter uma audiência elevada, através das fazendas fantasmas ali de seguidores que o Carlos Bolsonaro tem contato. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, sendo membro ou apoiador do canal, é bem fácil, basta clicar aqui no botão Seja Membro, que por apenas R$ 7,99 você colabora com o nosso canal. Se você quiser colaborar de outra maneira, colabora com o nosso Pix, que é esse aqui, o historiadoroficial.com, ou pode colaborar também lá no Apoia-se, o link tá na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixo, você pode clicar que ajuda a gente aqui diariamente. Mais um fracasso, meus amigos, ligado aí aos apoiadores do mito, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Desta vez agora, o apresentador Luiz Ernesto Lacombe, que chegou inclusive a levar pra TV, Alan dos Santos, o Flávio Morgans tem, e tantos outros conspiracionistas, pra tentar de alguma maneira emplacar uma audiência ali, copiando o modelo do Rupert Murdoch e da Fox News nos Estados Unidos, e que fracassou categoricamente, vai ter o seu programa retirado do ar, segundo o colunista Flávio Rico, do R7, na próxima sexta-feira. O programa tem tido audiências pífias desde o começo, chegando a marcar 0,5, 0,5% desde o início do seu lançamento na TV, e de lá pra cá só tem piorado, ao passo de que recentemente, ele chegou a ficar atrás da Globo, da Record, da Band, da TV Cultura e até mesmo da Rede Vida. Ou seja, a audiência da TV Católica hoje, tem sido maior que a audiência do programa, do Luiz Ernesto Lacombe, Opinião no Ar, que inclusive, já tentou-se ali algumas alternativas pra salvar o programa. Chegou-se até a pensar na criação de um Opinião no Ar, segunda edição, por volta das 17 horas, pra tentar pegar carona ali, na audiência que o Siqueira Júnior acaba trazendo pro programa. E segundo aqui, o Flávio Rico, o que vai acontecer com o programa do Lacombe, é que ele vai sair da TV, o último programa aí é o Ar na TV, segundo informações compartilhadas aqui na coluna do Rico, no R7, será no dia 25 de março, que é essa semana agora, se não me engano, na sexta-feira, deixa eu só confirmar aqui, dia 25 de março, sexta-feira, ele acabará ocupando o horário na grade aí, somente até a sexta-feira, e a partir do dia 28, segunda-feira que vem, estará disponível apenas no YouTube, de acordo com a informação do colunista. Carlito, por que que isso tá acontecendo? Gente, a explicação é meio óbvia. Nas redes sociais, apoiadores do Bolsonaro contam com várias fazendas, como a gente costuma chamar ali, de fantasmas, que dão ali likes, que dão audiência, que dão seguidores, inclusive quando o Lacombe estourou nas redes sociais com o seu canal no YouTube, era audiência elevadíssima, chegava a ter um milhão de pessoas ali, em poucas horas, os vídeos que ele postava ali no canal dele, as lives que ele fazia, bateu um milhão de seguidores bem rápido também, e todo mundo se questionava se aquela audiência era orgânica, ou se aquela audiência não era orgânica. Pra quem tava perguntando, acho que a resposta aí da TV é claro, apesar de o público ser diferente, o público da internet, do público da TV, os seguidores que se dizem bolsonaristas, que se dizem conservadores, acompanham essas figuras onde elas estão. Tanto que a gente vê aqui uma audiência elevada por parte do Siqueira Júnior, mesmo depois de todas as polêmicas que envolvem eles. Zozoi até chorou aqui agora, quando a gente falou o nome do Siqueira Júnior. Vem cá, Zozoi. Zozoi tá aqui, ó, minha cachorrinha, até ela chorou aqui, quando a gente falou o nome do Siqueira Júnior. Então vai sair do ar o programa do Luiz Ernesto Lacombe, vai ficar apenas a internet, porque eles não têm audiência. O público tá acordando, essa história de que mamata acabou, é só da boca pra fora. Até porque o próprio Lacombe recebeu também ali valores, pra poder ter o seu programa no ar, recebeu ali verbas do governo Bolsonaro, e mesmo assim não consegue emplacar. O público brasileiro tá buscando se informar mais. Claro que a gente precisa ainda evoluir, precisa melhorar nesse debate público, mas tá aí categórico, tá bom? Mais um bolsonarista que naufraga. Lembrando que o início de tudo ainda foi lá com a Leda Nagli, quando o mito Bolsonaro assumiu, que já deu logo uma patacada nela, tirou ela do emprego dela e mesmo assim ela continuou bolsonarista. Mas enfim. Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal. Vou deixar pra vocês aqui no primeiro comentário fixo as fontes que comprovam o que eu tô falando pra vocês aqui, de onde eu tirei essa informação. E se você puder colaborar com o nosso trabalho, compartilha, se inscreva no canal, deixa like, seja membro, apoiador. O que você puder fazer pra colaborar com o nosso trabalho já vai ter uma relevância, tá bom? Marque seus amigos no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Me marca também pra que a gente consiga ampliar a nossa rede de informação. Porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.